Item 6, processo 48.500, 705, 2013, 45. Pedido formulado pela empresa Enercasa, Energia Caio A, S.A. de parcelamento dos valores devidos a título de ressarcimento da receita fixa relativa ao ano de 2012, conforme cláusula 14 do contrato de energia de reserva, número 23 de 2008. Diretor relator, doutor André Piptoni. A Enercasa foi vencedora do primeiro leilão para a contratação de energia de reserva proveniente biomassa, leilão ex, foi realizada em 14 de agosto de 2008 e a outorga lhe foi conferida pela portaria 89, de 20 de fevereiro de 2009, do Ministério de Minas e Energia. A usina, ela possui uma capacidade instalada de 75 megawatts. Como vencedora, então, do primeiro LED de 2008, a Enercasa assinou o contrato de energia de reserva, o CERD, número 23, 2008, na modalidade de disponibilidade de energia elétrica, com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Por ocasião da 17ª Reunião Público Ordinária, realizada no último 14 de maio de 2013, essa diretoria colegiada da ANEL decidiu, por unanimidade, nos termos do voto por mim proferido, sem prejuízo do superviniente exame de mérito, conhecer dos pedidos de concessão de medidas cautelares apresentados pela Enercasa e dar-lhes parcial provimento para, entre outros aspectos, determinar cautelamente que a interessada efetue o pagamento dos valores por ela devidos a título de ressarcimento da receita fixa recebida em 2012, nos termos do artigo da Cáusula 14 do C.E. 23, sem, entretanto, considerar o efeito da aplicação do contador J. Por intermédio da correspondência nº 12, protocolizada aqui na ANEL em 17 de maio de 2013, a Enecasa solicitou o parcelamento em 12 prestações, corrigidas pelo IPCA, do valor a ser ressarcido, e justificou o pedido não mais perceber qualquer receita do CER, dependência das receitas oferidas em 2012 para manutenção da sociedade empresarial ao longo do alegado evento de força maior, o parcelamento dos valores aliviará a sua situação financeira, que é a crítica, e não dispõe da integralidade da quantia devida em caixa. Destaca-se que, ao atender pedido de informações quanto aos fatos relativos ao caso, a CCE informou que, na liquidação de energia de reserva de abril de 2013, que foi realizada em junho de 2013, a Enecasa efetuou o pagamento integral dos R$ 22,39 milhões correspondente ao valor que agora ela pleiteia o parcelamento. Ao considerar que o pedido ora apresentado insere-se no contexto da medida cautelar analisada e deferida por esse colegiado, entende-se adequado sua submissão ao colegiado, sem prejuízo do superveniente exame do mérito dos pedidos apresentados pela Enecasa. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de decisão no âmbito da competência regulatória da ANEL, do artigo 3º e 19 da Lei nº 9.427, está em condições de ser deliberada pela diretoria. Trata-se do exame do pedido apresentado pela Enecasa, visando no âmbito do C. 23.2008, a concessão de parcelamento do ressarcimento devido nos termos da cláudia 14, já com a exclusão do contador J, conforme decidido por essa diretoria pelo despacho 1516 de 2013. Conforme destacado no voto condutor por mim proferido na 17ª reunião público-ordinária deste ano, a medida cautelar pleiteada pela requerente referia-se exclusivamente ao afastamento da aplicação do contador J pela energia elétrica não fornecida em 2012. Não eliminou, portanto, o dever, a obrigação dever de devolução da receita física recebida pela em razão da geração menor verificada. De fato, a devolução da receita fixa recebida na proporção da energia não entregue é providência que visa apenas evitar o enriquecimento sem causa, ou seja, o ilícito civil, e, portanto, não caracteriza penalidade. Deve-se observar que o próprio recebimento da receita fixa independe da efetiva geração realizada, e a restituição da parcela correspondente à energia não gerada somente após o período de entrega já caracteriza em si um benefício conseguido aos agentes vendedores no âmbito dos SERS. Isso porque primeiro eles recebem, e, num prazo posterior, quando é verificada a janela, se a geração for menor, é devolvida. É verdade que tal benefício foi concedido para contemplar a sazonalidade característica da biomassa. Não visou, pois, garantir receita ou fluxo de caixa para agentes que não cumprem suas obrigações contratuais. Dessa maneira, a interessada já se beneficiou do recebimento da receita fixa ao longo de 2012, mesmo sem haver realizado a geração de energia contratada no período. Acresce-se que o pedido de parcelamento sequer contemplou a incidência de juros remuneratórios pela utilização dos recursos que, caso tempestivamente adimplidos, seriam destinados à conta CONER e utilizados em benefícios dos usuários finais, que seriam os consumidores cativos representados pelas distribuidoras, consumidores livres e altos produtores, aliviando a necessidade de recursos desse grupo via encargo de energia de reserva. Não é razoável impor aos usuários finais o financiamento de fluxo de caixa da interessada. Destaca-se que a interessada na liquidação de energia de reserva de abril de 2013, que foi realizada em junho de 2013, realizou o pagamento integral do valor cujo parcelamento foi pleiteado, o que caracteriza a desistência do pleito, a perda de seu objeto ou a superveniente ausência do interesse de agir da interessada. Dessa maneira, necessário é reconhecer que a eventual decisão a ser tomada encontra-se prejudicada. Com o devido temperamento, aplica-se, então, os comandos do artigo 52 da Lei nº 9784, de 29 de janeiro de 1999, e do artigo 14 da Resolução Normativa 273, de 2007, que estabelecem a possibilidade da extinção do processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Conclui-se, portanto, que o pedido de parcelamento encontra-se prejudicado uma vez que o valor foi pago na sua integralidade. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.0705.203.45, voto por, sem prejuízo do superveniente exame de mérito do processo, declarar prejudicado o pedido apresentado pela Enercasa de concessão de parcelamento do pagamento dos valores por ela devidos a título de ressacimento da receita fixa recebida em 2012. É o voto. Em discussão, eu só não entendi aqui, André, com relação a esse voto por, sem prejuízo do exame de mérito do processo, prejuízo do superveniente, ainda terá uma análise do mérito nesse caso? Não, veja, o que me referiu é o mérito do processo, que é aquela aplicação ou não do contador J. A gente concedeu uma cautelar, então, determinou que pagasse o valor de geração a menor em 2012, o que foi pago, e daí está prejudicado. Entretanto, o mérito aqui do processo, ele persiste, que é a gente avaliar a questão do contador J. Que nós afastamos só liminarmente. Você está dizendo que ainda tem que adentrar no mérito, ver se confirma ou não aquela... Exato, a gente afastou cautelarmente, precisa apreciar se de fato vamos afastar ou não o contador J. Porque no que diz respeito ao parcelamento, esse sim está encerrado. Esse sim está encerrado. Ok, em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu, por sem prejuízo do superveniente exame do mérito do processo, declarar prejudicado o pedido apresentado pela Enercasa, pelas razões já explicadas pelo relator.